Hoje é domingo e você está como? No futebol? Em casa? Na TV? No cineminha? Pois tem uma galera de Belo Horizonte que decidiu buscar conhecimento, se reuniu para trocar informações e claro, nesse frio de Belo Horizonte, nada melhor do que buscar conhecimento com caldos. Fique com a gente porque hoje tem muita informação bacana para compartilhar. É só perceber que nós temos aí trilhões de coisas maravilhosas. A gente só perde tempo demais com bobagem, gente. O que acontece na nossa vida é perda de tempo com bobagem. Perda de tempo com bobagem. Se a gente focar, colocar a cabeça para frente, a gente vai fazer uma mudança. O que tem te movido, o que você espera atingir a partir das informações que você tem divulgado? A gente tem passado um bom tempo fazendo palestra, movimentando o povo, motivando o pessoal a buscar o conhecimento. Porque o que eu tenho percebido é que a saúde das pessoas não tem ficado legal pela falta de conhecimento. Estão adquirindo produtos, comendo coisas que realmente não são bacanas. E a minha ideia é tentar passar o máximo de conhecimento para que a pessoa desperte, acorde e tenha um pouco de noção disso tudo. Fernanda, domingo, friozão, e você aqui passando informação, buscando informações, o que te move? Bom, na verdade, essa é uma busca do conhecimento, mas com pessoas que realmente eu sei que estão direcionadas para conhecimentos que me interessam também. Então, você sai de casa no domingo, já estive hoje com a minha família, já fiz o meu treinamento hoje, já joguei meu futebol, bati uma bola lá no clube. E acontece o que? Hoje, estou aqui agora, ao invés de estar assistindo qualquer programa de televisão aí que não vai me acrescentar em nada, não vai trazer nada. Estou aqui com pessoas que são pesquisadores também, cientistas, que trazem matérias, assuntos de várias formas diferentes. Sente-se que a gente pode chegar aqui e pode realmente ter um debate mais no cara a cara. A propagação é a maior multiplicação em instrumento que a gente pode ter hoje em dia, é a nossa informação. É uma coisa que eu aprendi há pouco tempo. Eu sempre também fiquei olhando isso, falando como é que eu vou me motivar, quem vai me motivar? E a motivação sempre fui eu. E quando eu vejo que com as minhas ações eu consigo motivar o outro que está do meu lado, gente, para mim não tem nada mais gratificante do que isso. O conhecimento pessoal liberta. A gente abre a cabeça para o mundo, para ideias novas, para informações novas para a nossa vida. A gente tem um grupo consolidado, a gente tem pessoas unidas, que se comprometem a transmitir conhecimento uns com os outros. Essa troca é muito importante para a gente. E o evento de hoje reúne muita informação, comida boa, música. E eu converso agora com a Manuela Soares, que é uma das organizadoras desse belíssimo evento. Manuela, o que motivou a criação de um evento nesse Domingo à Tarde? Então pessoal, aqui no nosso grupo Dakila a gente tem muitos talentos, muita informação e a gente pensou em poder juntar conhecimento com alegria. A gente aprende muito sobre alimentação saudável no grupo e eu consegui colocar tudo orgânico, com pouco tempero, pouco sal, por causa da saúde. Foi muito legal fazer, foi muito interessante e pronto para a próxima. Eu acho que a música é muito importante para trazer alegria e também para trazer o pensamento, para a gente prestar atenção na letra, porque sempre tem alguma coisa por trás. Eu gosto de cantar músicas que passam mensagens, que contam histórias, então eu costumo falar que as minhas músicas são o livro da minha vida. Cada vez que a gente está junto são informações novas e a gente acaba atualizando esse tanto de informação que a gente vem recebendo ao longo do tempo. E as pessoas podem entrar no nosso site, podem procurar o núcleo mais próximo, que com certeza vão ser bem recebidas no núcleo. Nós temos encontros, reuniões, além dos canais, como a própria TVCH, que divulga todos os nossos eventos, as nossas informações. E os nossos canais de YouTube, a página do Facebook, do Instagram. Então eu aconselho assim, as pessoas podem ver os nossos conteúdos na internet e também procurar o núcleo mais próximo, porque esse contato estreito que a gente está tendo como aqui hoje, são coisas únicas, momentos únicos, impagáveis na minha opinião, porque é quando a gente consegue trocar as experiências, cada um tem a sua, né?